Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da uivinha do rabeto Dançando rive ou mandela, sei qual é a tua intenção Faz carinha de safada batendo popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Juliana quer o que? Juliana quer banana Juliana quer o que? Juliana quer banana Juliana quer o que? Juliana quer banana Ô Juliana o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e nunca em qualquer papel Ô Juliana o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e nunca em qualquer papel Ela falou que tava carente Tava querendo alguém pra somar Tava cansada da pista Que tava querendo parar Vou resolver o teu problema Porque eu sei que tu é bacana Juliana quer o pé Juliana quer banana Juliana quer o pé Juliana é banana Juliana quer o pé Juliana é banana Juliana quer o pé Juliana é banana Juliana é o pé Aê DJ R Maestro dos fluxo caralho Cê tá foda hein meu DJ R Mais uma tá É o DJ R porra Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabeto Dançando rive ou mandela Sei qual é tua intenção Mas carinha de safada Tá botendo um popô no chão Ô Juliana O que tu quer de mim? Juliana quer o pé Juliana quer banana 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 Juliana quer o pé Ô, 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 ô Juliana, o que tu quer de mim? Te af clue que oas sou robinho cai em qualquer papel Ô, 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 Juliana, o que tu quer de mim? Te af clue que oas sou robinho cai em qualquer papel Ela falou que tava carente, tava querendo alguém pra somar Tava cansada da pista, que tava querendo parar Vou resolver o teu problema, porque eu sei que tu é bacana Juliana quer o que? Juliana quer banana Juliana quer o que? Juliana quer banana Juliana quer o que? Juliana quer banana Juliana quer banana Juliana quer o que? Ae, DJ R! Maestro dos fluxo caralho! Cê tá foda hein meu! DJ R! Mais, 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 mais uma tá É o DJ R! Porra!